Gente, a inflação do aluguel fechou 2022 com uma alta de pouco mais de 5%, diferente de anos anteriores, quando o IGPM, o Índice Geral de Preços de Mercado, ficou abaixo do IPCA, que é o índice oficial da inflação. Vamos ver. O índice ficou em 0,45% em dezembro, fechando o ano em 5,45%. Esse deve ser o índice de reajuste da maioria dos contratos de aluguel em 2023, bem abaixo do IGPM anterior, que tinha ficado em 17,78%. Você não tem nenhum indicador para reajuste, o mínimo que tem que ser reajustado é o IGPM, que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que a Fundação Getúlio Vargas calcula. Então, vamos supor, você paga R$ 100 de aluguel. Como ficou acumulado do ano agora R$ 5,45, o ano que vem você vai pagar no mínimo R$ 105,45. Esse ano, o que mais pesou no IGPM foi o Índice Nacional de Custo da Construção, que ficou em 9,4%. O IGPM são três indicadores. O Índice de Preço ao Consumidor, que aí vai medir o que está variando no preço ao consumidor, está na ponta, o Índice de Preço Amplo, que são as relações intersetoriais, e o Índice Nacional da Construção Civil, que é, por exemplo, a material de obra, serviços de construção civil, que também impacta no cálculo do IGPM. E diferente dos anos anteriores, o IGPM ficou um pouco abaixo do IPCA, Índice Oficial da Inflação, que fechou em 5,9%. É um reflexo da taxa Selic, que o Banco Central utiliza. Então, ano passado começou com 2%, fechou em 9,25%, e esse ano ela está em 3,75%. O que é essa taxa Selic? É quando você vai no comércio e vai fazer um crediário, você deve ter percebido que ficou mais caro a prestação. Então, como fica mais caro, a gente consome menos, e aí isso vai impactar numa queda da inflação. Por isso que o índice está menor esse ano.